Alô galera, tudo bem? Prazer mais uma vez estar em sua companhia. Eu sou Miguel Brambila e quero trazer para vocês aqui um convite para o Cafeína Talk Show desta semana. Eu conversei com Joel Viana, músico de excelência, conhecido no Caxias do Sul, na história da cidade desde os anos 70. Muitas histórias legais para trazer entretenimento e companhia para a gente, inclusive uma música, né? E alguns anúncios inéditos aí sobre o possível reencontro da famosa banda Lobo da Estepe do passado. Não perca esta super entrevista no ar a partir das 8 horas desta sexta-feira nas redes sociais da Bit.com TV. Legal? Cafeína Talk Show com Joel Viana nesta sexta-feira. Espero você. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.